Música 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 Vem me prazo, vem me acompanhar Chama com a sua cor também Essa nele inteligência Cora em casa a terra Uê, uê, uê Vem me prazo, vem me prazo Morriga de a terra, o eu eleito, e linda não cega. Sou mulher dele, minha gente, eu queria, deixo meu gato passar, vou cumprir com a minha sida. Lá na paixada, quem ouvia seria eu, pra lembrar de uma pequena, que eu deixei lá. Ela é o patal, eu eleito, eu vim me dar descalda, vou cumprir com a minha sida. Eu vim me dar descalda. Estão, eu tenho que ir, minha gente, eu vou cumprir com a minha sida. Estão, eu tenho que ir, minha gente, eu vou cumprir com a minha sida. Estão, eu tenho que ir, minha sida, eu vou cumprir com a minha sida. Estão, eu tenho que ir, minha sida, eu vou cumprir com a minha sida. Obrigada.